Oh, altas falhas sombrias, se vires passar, meu bem, digam-lhe que eu sou amado, mas não lhe digam de que fui um dia a passear, para ver a minha amada, encontrei-me no jardim, estava no banco sentada, e aquela rosa tão linda, não há outra para mim, para ver a minha amada, fui para si, para o jardim. No tronco da verfaia, o teu nome eu fui gravar, a perda foi enxurou, só do meu ver suspirar, foi um dia a passear, para ver a minha amada, que encontrei-me no jardim, estava no banco sentada, aquela rosa tão linda, não há outra para mim, para ver a minha amada, vou para si, para o jardim. Aplausos